Então vamos dando continuidade aos nossos estudos do capítulo 8 do livro Não Temos o Mal e dessa vez nós vamos falar sobre autoaceitação, o tópico número 4 desse capítulo. Para começar, nós precisamos retomar o que nós já vimos no tópico 3, sobre o eu idealizado e a comparação desse eu idealizado com o eu real. No eu idealizado nós vimos que existia uma sensação de que eu não poderia abrir mão dessa minha idealização, porque se eu fizesse isso o meu mundo cairia por terra. E portanto nós precisamos entender um pouco mais nesse tópico 4 o que se refere a disso, o que significa esse disso, ou seja, o que eu não quero abrir mão. E o que eu começo a entender é que esse isso, essa coisa que eu não quero abrir mão, ela é composta de desapontamento, de manipulação, de depressão, de vergonha, de ansiedade, culpa, medo, frustração, desânimo, mentira. Ou seja, isso é o que eu não quero abrir mão e isso é o que eu acho que se eu abrir mão o meu mundo cairá por terra. Mas na verdade o que eu faço com isso? Eu apenas escolho uma das duas alternativas. Ou eu vou para aquela minha parte autocondescendente que inventa desculpinhas para dizer que está tudo bem. Por exemplo, eu faço de conta que está tudo bem, eu desconsidero a realidade. Ou então eu ponho a culpa nos outros, ou então eu culpo o azar, a má sorte que eu tive. Ah, foi um azar, foi uma má sorte. Ou então eu culpo o destino, as coisas, o mundo. Então eu vou sempre criando uma desculpa para continuar falhando. E a outra alternativa possível é eu ir para o lado da autopunição, onde eu não valho nada, onde eu vou para um lugar de miséria e de tirania para comigo mesmo e às vezes também tirania para com as outras pessoas. Então nenhuma dessas duas alternativas me leva a lugar nenhum. Apenas há uma sensação de fracasso, apenas há uma sensação de que não há o que ser feito. E eu então perpetuo esse processo como nós vimos no último tópico. Agora, se eu olhar esse caminho como sendo um caminho de libertação, ou seja, se eu conseguir de alguma maneira transitar para algo mais inclusivo, algo que olha para as minhas falhas e usa o que eu tenho de bom para melhorá-las, para entrar em contato com elas e tentar fazer um esforço contínuo para que eu possa ser cada vez melhor, eu já tenho pelo menos um caminho a ser seguido, um caminho de libertação. E, portanto, nessa hora nós precisamos olhar para esse esforço, nós precisamos olhar para essa necessidade de continuar esse esforço, nós precisamos olhar para a necessidade de sermos genuínos para conosco mesmo. E através desse esforço continuado e genuíno, eu posso me tornar cada vez melhor. E isso pode me remeter a um estado também continuado, um estado contínuo de confiança. Bom, se isso acontece, isso me leva para que lado? Me leva para uma sensação de merecimento. Ou seja, se esse trabalho é feito, eu fico com uma sensação de que eu estou no caminho, de que eu estou caminhando, de que eu estou indo a algum lugar. E, portanto, eu vou para um lugar onde eu consigo admitir um direito. É como se eu dissesse, eu estou fazendo o meu trabalho, portanto, é direito meu, é direito nato que eu tenha sucesso. E, então, com isso, eu me sinto um pouco mais seguro a cada dia, a cada vez que eu melhoro. Eu me sinto mais liberado de ficar levando nas costas um monte de problemas e falcatruas. Eu vou para um lugar de melhor verdade e, mais, eu tenho fé na vida. Eu adquiro uma posição de que existe certeza, existe confiança de que tudo vai dar certo. E isso, então, me leva para uma capacidade maior de me aceitar do jeito que eu sou. Agora, aceitar do jeito que eu sou, significa dizer o quê? Que eu vou ficar assim para sempre? Significa dizer que eu vou ser só isso? Já é falha mesmo e deixa para lá? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que eu posso me aceitar do jeito que eu sou hoje. E, portanto, esse hoje vai ser o que eu sou de verdade hoje. E, portanto, esse hoje vai trabalhar continuamente para ser melhorado, através de um desejo genuíno, de um esforço genuíno de continuar esse processo. E, então, é como se eu estivesse mostrando um círculo virtuoso agora. Um círculo onde eu posso continuar esse caminho várias vezes no tempo, melhorando, melhorando e cada vez mais sendo mais real comigo mesmo. Cada vez mais indo em direção a um processo de melhor perfeição. Então, se eu olhar agora esse processo esforçado, continuado, esse processo que sempre me leva para algum lugar melhor, e se eu unir esse esforço a essa ideia que o guia nos traz, ou seja, se isso se tornar a premissa base que governa a força da minha motivação, eu, então, agora estou num caminho em direção à perfeição. Eu estou me melhorando a cada dia que passa. Esse meu eu real continua imperfeito, mas ele tem a sensação, a intenção de cada vez ser mais perfeito. E, portanto, esse é um caminho. E isso, então, nos remete a uma outra dica que o guia nos dá. Ele diz assim, vocês chegariam a uma visão bem mais objetiva sobre si mesmos. Ou seja, o objetivo significa dizer, eu agora, cada vez mais, a cada vez que eu rodo nesse círculo, eu sei mais sobre mim. Eu descubro uma falha que eu posso melhorar para que eu não emita tanta falha no mundo. E eu posso ter uma visão mais objetiva, saber exatamente que falha é essa. trabalhar sobre ela. E tal visão certamente os libertaria. Libertaria de quê? Das amarras do erro. E, pois, ao escolherem liderar as consequências disso, ou seja, ao tomar as rédeas do problema que isso gera, eu assumiria a responsabilidade plena sobre as minhas atitudes faltosas. E, portanto, essas atitudes faltosas começam a ficar claras, objetivamente claras, e eu posso agora assumir, liderar a mudança, tomando responsabilidade plena para isso. E, então, esse é um caminho de libertação. Esse é um caminho onde eu estou em contato com o melhor de mim, continuamente, esforçadamente, através de um direito nato de ter lugar no mundo, na minha imperfeição humana, porém, caminhando para ser cada vez melhor. E, mesmo assim, assumindo responsabilidade sobre a parte minha, que ainda precisa ser melhorada. E isso dá uma sensação maior de libertação. Então, é isso, basicamente, que a nossa voz do eu real, que já foi falada no tópico 3, se refere. Ou seja, eu me esforço continuamente para ser alguém cada vez melhor do que eu já sei que venho conseguindo ser. Eu já venho conseguindo ser, mas eu quero me esforçar mais, eu quero colocar essa força na direção correta. Só assim, eu posso permanecer seguro e confiante para obter do mundo tudo que eu reconheço ser de meu direito nato. E, portanto, agora eu estou num caminho de crescimento. Eu estou num caminho de evolução. E esse caminho de evolução, o guia me coloca mais uma dica ainda. Ao deixarem de expressar esse seu eu idealizado, nada mais será temido. Ou seja, se eu deixar essa idealização que tenta fazer com que as minhas falhas não sejam percebidas, eu acabo ficando no lugar do temor, no lugar do medo, no lugar da desconfiança, no lugar da falcatrua. E se eu sair disso, se eu deixar de expressar esse lado, nada mais será temido, pois assumir plena responsabilidade sobre os erros, sobre mim mesmo, equivale a dizer eu não sou mais esse meu eu idealizado. Então, como é que isso funciona? Nós precisamos perceber e lembrar que existe essa diferença enorme entre essa parte que quer crescer e essa outra parte que quer ficar escondida atrás do disso, que não serve para nada, por medo de que o mundo não funcione se esse disso for encarado. Então, se eu continuar percebendo isso, eu tenho que olhar para esse eu idealizado e perceber que nada mais será temido quando eu assumo plena responsabilidade sobre os meus erros. Errei! E, portanto, eu posso me esforçar continuamente para que eu possa melhorar esse erro e ser uma pessoa diferente a partir do momento que eu percebo que eu posso melhorar. E, então, eu vou para um outro lugar onde eu posso dizer ao invés de esconder as minhas falhas, ao invés de ficar preocupado com os meus erros, eu posso, isso sim, esquecer essa minha parte que quer esconder. Portanto, eu agora me coloco no mundo de uma forma mais objetiva, mais verdadeira. Eu não sou o meu eu idealizado. É como se eu me desidentificasse dessa parte de mim que acaba querendo trapacear comigo mesmo. E isso é o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Nós vamos terminando o tópico 4 e, certamente, vamos continuar o capítulo nas próximas oportunidades. E, certamente,